Meu nome é Cecília Oliveira, eu desenvolvi a plataforma Fogo Cruzado, que mapeia tiroteios no Grande Recife e Rio de Janeiro e também sou repórter investigativa no Intercept Brasil. A gente tem trabalhado no Fogo Cruzado tentando entender mais como funciona a violência armada. E como funciona, eu digo no sentido de com que frequência, em que regiões, quantas vítimas, em que situações a gente tem para poder entender de fato o que acontece, como acontece, com que frequência acontece. E isso é realmente insumo, seja para pesquisa, seja para construção de melhores políticas públicas e, óbvio, também para construção de matérias jornalísticas mais elaboradas, que te dão informações que nem sempre são disponibilizadas pelo poder público. Então o que a gente precisa é realmente entender melhor como que a gente pode trabalhar a base de dados. A gente precisa entender desde como funciona o Excel, quem disponibiliza o que, onde que eu posso acessar, que tipo de informação, com que frequência, como funciona a lei de acesso à informação, porque nem sempre tudo está ali disponível quando você precisa. E aí você realmente precisa entender como trabalhar essas informações, o que que esses dados estão te dizendo? Que ninguém está escrito ali de uma forma muito objetiva. Você precisa traduzir esses números para uma informação, para deixá-la realmente entendível para o grande público. O que que está acontecendo? Quem está contando o que? O que que está sendo revelado por essa informação? E você não pode ter vergonha de perguntar. Então esses dias eu estava trabalhando umas informações sobre importação de armamento. Obviamente eu preciso de conversar com uma pessoa que entende sobre importação e de uma pessoa que entende sobre armamento. E ainda eu precisei conversar especificamente com uma pessoa que entendesse como essa informação sobre importação é disponibilizada, porque ela não é disponibilizada em unidade. Então não significa que o número um daquela tabela quer dizer que uma arma entrou no país. É uma coisa chamada unidade estatística, que obviamente eu não tenho conhecimento sobre isso, porque não tem como saber sobre tudo o tempo todo. Então eu parei e perguntei para uma pessoa que trabalha com estatística, o que que quer dizer unidade estatística? Como que eu vou converter essa unidade estatística em de fato uma arma, para eu entender o volume de armamento que entrou no país? Então você tem esse desafio de pegar essa informação, entender o que ela quer dizer, fazer as perguntas para as pessoas e também você precisa trabalhar essa informação de uma forma muito objetiva. Porque, por exemplo, eu preciso explicar para o meu leitor o que é uma unidade estatística, por que eu precisei fazer essa conta? A importância de encontros como o Coda BR são realmente vários. Porque às vezes você fica ali na sua redação e, querendo ou não, você perde o gás. Porque é um trabalho que você tem que ir todo dia, você vai fazer todo dia e é um trabalho. Então assim, você fica entediado de ficar ali todo dito. Mas quando você vê que pessoas estão fazendo coisas interessantes, tendo acesso a informações interessantes, você realmente tem vontade de fazer novas coisas e você entende que é possível fazer. Você pode trocar um cartão com essa pessoa e falar, pô, muito interessante o seu trabalho, a gente consegue fazer uma coisa? Você pode me ensinar como que eu consigo fazer isso que você está fazendo no seu país, no seu estado, aqui onde eu trabalho, aqui onde eu moro? Como que a gente pode me ensinar a fazer o que você está fazendo? Porque a gente consegue se inspirar em outros trabalhos feitos, a gente consegue ter novos desafios para seguir tendo essa força.